o rapaz lá na frente cara me ultrapassou é bom ter 20 anos em só dá pra ver a luz alerta olha lá na frente parou para beber algum refrigerante água rápido em quem chamando tem muito nas suas vales é bem diferente com o máximo mas tem pouco aí a chance de você ser socorrido um acidente é maior porque tem muita casa tem muita gente aqui não bêbado dirigindo pedalando andando a pé mesmo não vai se dar bem no lugar desse aqui não para lá em boche e não dá mais para seguir em frente o esparrancou deve ter mais lugar que esparrancou também lá para frente lembra-nos montanhas de komatsu bicho invocado vai encarar ó chegando na pato mais um pouquinho tô lá aí lembrei da cobra lá no templo no meio da montanha eu tava filmando aí escutei um barulho no canto do olho percebi que tinha uma cobra ali ela deu o bote foi o tempo de eu pular para trás rapidinho e ela ficou batendo no rabinho no negra o comportamento parecido com um jararaca só que acho que só que é uma cobra nervosa não é melhor não mexer esses bichos não deixa sossegado lá ó quem tava no início da escada eita vamos visitar o templo outro dia deixar ela aí sossegada essa não é venenosa mas se morder deve doer que é uma desgraça e aí subidinha finalmente ali é o samba não tem estrada para lá tem uma área de camping que tá no rara museu fica ali o samba fio de museum e o parque também então vou para aquele lado lá no lado esquerdo tem tereférico ali é o tereférico mas essa hora não tá funcionando tá o parque do samba já tô na região de oda tem um pessoal cortando mato ali na estrada e aqui é um mirante o mar do japão fica lá embaixo olha o marzão e ronkai o lugar aqui é muito bonito e eu moro nessa ponta lá pra baixo e vou descer por aqui lá pra frente fica a roda aqui é de camping essas barracas não sei se é do parque se pode alugar tudo igual deve ser do parque deve ser alugar e a gente já traz só barraca samba são monte samba estrada aqui é muito legal não é difícil subir essa montanha e pra descer é fácil demais aí todo santo ajuda pra descer aí na sequência de curvas assim tem que tomar cuidado porque tem ondulação aí a roda normalmente já começa a sair do asfalto começa a pular e é bom ter sempre os peios em ordem pra não desgarrar na curva a descida é bem íngreme e bicicleta não pode bobear não ali fica o samba estava no pé daquela montanha vim parar aqui em Oda chegando tem que ir até aquela ponta canhão as bala as bala tá apontado pra Coreia do Norte tá apontado pra Coreia do Norte tá apontado pra Coreia do Norte tem mais um aqui esse aqui é o mar do Japão Ninhongkai e do outro lado fica a península da Coreia ainda aqui na estação de Itag acho que o mar não tá pra preste mas tá bom pra nadar tons de azul, verde conheço o pessoal que tá aprendendo a mergulhar é um lugar bom água verde tem uma estação aqui, Itag o jardim dessa casa e aqui é a ponta de ônibus fica do lado da casa da pessoa e olha o cuidado que ela teve aqui ponto de ônibus aqui essa casinha hoje foi um bom dia quantos locais tem pra conhecer aqui em Shimane pena que chove muito não dá pra aproveitar o ano todo só pra aproveitar 5% dos dias numa viagem que nem essa tá bom né mas que chove muito ali tem padaria, restaurante aí embaixo tem praia, tem bastante gente olha o tamanho disso aqui parece que a hélice é feita de carbono tem uma resistente carbono que nem essa daqui que nem essa bicicleta feita de carbono perto de Zumo essa aqui é a 9 que eu peguei a partir de Oda lá atrás aqui esse trecho ainda é bom normalmente você pega trecho muito estreito aqui em Zumo na 9 passa muito caminhão só tem que tomar cuidado melhor andar nesse tipo de lugar por aqui dá pra ver a inclinação dessas montanhas muito elevado pra subir é uma desgraça mas pra descer é uma delícia só que tem que tomar cuidado nas cruas sinuosas se não você sofre um acidente sai reto ou vai levar um belo do tombo e aqui é bem quente muito asfalto edificações muito bem a região de montanha é bem fresco muita árvore rios é gostoso o problema são as mutucas cheio de mutucas tem que levar repelente 3500 calorias 3500 calorias ah se tivesse uma feijoada aqui e aí e aí e aí